Uma boa notícia para quem gosta dos carros pequenininhos, dos carros compactos, com carros que são produzidos para andar no centro urbano. A FIT apresentou, agora no mês de março de 2020, em Milão, o FIT 500 em sua terceira geração, o primeiro modelo 100% elétrico da montadora. A apresentação foi bem discreta na cidade de Milão, feita pelo presidente da montadora mundial. A primeira geração do FIT 500 surgiu lá na década de 1960. Já a segunda geração, ela foi lançada em 2007, ele foi produzido na Polônia, em seguida na cidade do México, e estava sendo importado para o Brasil. Em 2020, chega a sua terceira geração, na versão elétrica. Detalhe, esse carro no Brasil, ele não vinha mais sendo importado por conta dos altos custos. Então, o FIT 500, notado em sua produção, tem sua versão híbrida, rodando na Europa, e aqui no Brasil, ele retorna na versão 100% elétrica. Com as mesmas características, o seu design retorno. Mas tem o mesmo conceito desse design que constrói o mundo. É o primeiro carro, em sua categoria, a trazer condução autônoma nível 2. O que é que significa? Quando o carro está acima dos 60 km por hora, ele reconhece a faixa da estrada. E, automaticamente, irá mantendo no centro da sua faixa. Ele mantém aquela distância segura do carro da frente, desacelerando, freando, recomeçando a acelerar, enfim. É bem interessante, é uma das opções mais interessantes desse nilho 2, que ele freia automaticamente, evitando colisões, em carro, ciclista, pedestre, e isso até 130 km por hora. O motor tem potência de 87 kW, corresponde a 118 cv, proporciona uma velocidade máxima de 150 km por hora, limitada eletronicamente. A aceleração chega de 0 a 100 km em 9 segundos, e 0 a 50 km em 3.1 segundos. A sua autonomia dura em 320 km rodados, e quando é usada exclusivamente para a condução urbana, a autonomia pode chegar até seus 400 km. Ele é equipado com uma bateria de vídeo de 42 kWh. Em relação ao carregamento, ele quando carregava em sua residência, num dispositivo de 7.4 kWh, sua carga completa em apenas 6 horas. E na rua, um carregador mais profissional, com 82 kWh, ele pode fazer a posição em até 80% da carga em 35 minutos. Um detalhe também, que ele também utiliza a frenagem regenerativa, a reposição de energia, evita o uso de freios, ele dá aquela freada mais brusca, quando você tira o pé do acelerador. A marcha vem com botões do painel, e o modelo possui 3 modos de condução. A FCA, promete que o modelo é identificado, será vendido no Brasil, ainda até este ano, de 2020, mas o preço ainda não foi informado. Mas de acordo com as redes sociais, ele custaria aqui em média 191 mil reais. E é isso pessoal, vamos aguardar aí o Fiat 500 chegar no Brasil. Infelizmente, ele ia ser apresentado no Salão do Automóvel esse ano, e como foi cancelado, ele está sendo mostrado para os brasileiros em 2020. E com certeza, nós vamos ter esse carro circulando aí no mercado nacional em 2021. Dirijo Auto Futuro aqui, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, dê seu dislike, faça seus comentários, e até a próxima.